Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição Lula livre, Lula presidente, Flávio, reeleito, o melhor governador do Brasil Não abrimos pro impeachment Estamos solidários ao presidente Lula Fui lá em Curitiba e o povo do Maranhão sabe Ele solto, ganha eleição no primeiro turno e como o Brasil 13 para presidente e 65 para governador Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo...